Gente, 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 ó, a matriarca não tá indo mais lá na fazenda, viu? E nem na casa do Zezé. Sabe quem tá indo lá na matriarca? O Zezé e a amante, viu? Ela não vai atrás, mas eles vão. Por que, gente, que tá acontecendo isso aí? Porque tá uma fofocaiada na família, tá uma fofocaiada nos amigos, né? É um que fala uma coisa, outro que fala outro, outro que fala outro. E ninguém tá aguentando mais essa situação, né? Principalmente a matriarca, né? Agora, gente, teve gente que falou assim, não, não tem nada, não. Tá tudo bem, tá todo mundo conversando, tudo, né? Isso aí, gente, é caras e bocas. Ninguém quer falar que tá brigando, que brigou com alguém. Ninguém quer falar, tocar no assunto. Ninguém quer expor sua vida. Mas como é que ele fala assim, é, você está falando mal de mim. Então, ele expõe a vida dele no canal. Ele expõe a vida dele no jornal, passando entrevista na televisão, né? O que que tinha dele falar que a... Toda vez que os outros vão pegar a entrevista do Zezé, ele tem que falar besteira. É impressionante como ele fala besteira. Ah, é mais nova do que eu, gostosa, é, 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 bonita, né? Só se for, é, 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 como se diz, né? Igual eu falo. Ele sempre, é, 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 elogia essa amante, mas depois, ó, o pau quebra lá atrás, sabe? Ninguém vê, ninguém vê, ninguém vê, porque eles não deixam ver, né? Aí, a outra amante vai lá e expõe lá no canal dela, ela vai lá e expõe lá tudo quanto há. Nós sabe que ele gosta lisinho porque ela contou. Nós sabe que ele gosta de bumbum porque ela contou. Pra não falar que a gente tá mentindo, muita gente tem esse vídeo. Inclusive, aqui no canal tem esse vídeo. Nós ficou sabendo que ele gosta de bumbum porque ela contou. E nós ficou sabendo que é lisinho, que é ela que falou que ele gosta, né? Agora, eu acho assim, quem tá expondo a vida são eles. Eles que estão expondo a vida deles, né? Eles têm canal com invissão querendo pegar dinheiro, né? Tem canal lá. Esse cara ganha tanto dinheiro, não sei pra que ficar expondo a vida no canal pra ganhar dinheiro. Isso é palhaçada, gente. Dinheiro igual eles têm, não tem necessidade de ficar em canal expondo a vida, não, né? E ele fala essas coisas aí da amante pra poder servir pra Zilu. Cara, tenha dó, seja homem, pelo menos, de parar de mexer com a Zilu. Tenha dó, para de jogar indireta pra Zilu. Você falar com a Zilu que a outra é boa, que a outra é assim, jogando indireta pra Zilu, é desnecessário você falar isso, Zezé. É desnecessário você pegar e ficar falando que a amante faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você tem que... Você, o que você tem assim, sabe? Você tem que melhorar muito. Você tem muito o que aprender ainda, né? Todo mundo vê essa carinha sua aí, com esse sorriso largo aí, de falsidade, e fica com dó de você, né? Aí depois você vai lá no canal, no podcast, em algum lugar, e mete a lenha lá na Zilu e fala que a amante que tá com você, ela é a melhor amante do mundo. Não é? É isso que vocês fazem? Exatamente isso que você faz. Você agride a Zilu. Você faz questão, Zezé, de falar mal da Zilu nas reportagens. Primeiro que se você gostasse da Zilu mesmo, se você tivesse ao menos piedade da Zilu, coisa que você nunca teve, né? Você deveria ter repartido o dinheiro direitinho com ela. Já começava por aí. Homem pra mim, que larga da mulher e ainda rouba da mulher, pra mim, ó, não serve, não serve, não. Né? Não serve. Aí muita gente fala assim, ai, o Zezé é lindo, lindo por fora, podre por dentro, viu? Eu também tinha essa impressão, que era lindo, mas a partir da hora que a abóbora é bonita por fora, você pode abrir que é podre. É o caso desse Zezé, é o caso dele. É desnecessário ficar falando o que que eles fazem, o que que eles gostam, aonde que vai. Ah, é desnecessário ficar expondo intimidade. É desnecessário essa palhaçada de ficar falando bobagem. A única coisa que esse cara sabe fazer é falar bobagem. Falar bobagem. Né? Vem até atuando no vídeo, aí, fungando no cangote, no cangote dela lá, e falando que ele gosta de bumbum. Uai, aí depois que ela falar que a gente é ruim, tá expondo, ninguém tá sabendo dessas coisas, não tá sabendo, porque a amante vem no canal e conta dessas coisas tudo aí, ó. Tudo aí. Ninguém caindo lá na porta dele, abrindo a casa dele, e pra saber do nada, não. Eles mesmo fazem o canal lá e jogam tudo que eles querem lá. Aí depois fala que é a gente que tá expondo eles no canal. Aí não toma vergonha, cria jeito, ó. Tenha dó, tenha dó. Tô vendo que a educação de vocês foi péssima, viu? Péssima. A educação de vocês foi péssima. Religião vocês não têm, viu? Não têm, porque se tivesse, não tava com essas palhaçadas. Toda vez que vai dar entrevista, ficar falando mal do Azilu e conversando com o fiado, não. Falando de, de, de... Cara, não tem vergonha de falar intimidade pra todo mundo ver. Ah, não, cara, ó. Você já passou da época, já. Tchau.